Meu sangra vai te apontar do sono Meu sangra não quer ver você com triste Meu sangra vai curar a dor de triste Meu sangra vai fazer ela dançar Não dá tempo pra você cantar Pode chegar que a festa vai começar Essa beija que eu quiser, essa tristeza pra lá E tanto seu coração, sua vida se livrou Mas precioso, meu sangra vai te apontar Pode chegar que a festa vai te apontar Vamos pensar, amor, aonde fica melhor Vamos cuidar da orgulha, da vontade de quando sou Na comunidade vai nascer a nossa idade Na comunidade vai nascer a nossa idade Que essa é a minha família Que a gente tem o salão Que o meu sangra não quer ter amor Que vai e que vai, que vai Que a gente tem o salão Que a gente tem o salão Que o meu sangra não quer Que a gente tem o salão Que a gente tem o salão Que o meu sangra não quer Que a gente tem o salão A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.